Fala pessoal, beleza? Aqui é o Franklin, sejam bem-vindos ao canal Prata Games Sem Limites E galera, a gente vai estar falando aí desse evento aí que vai ocorrer hoje do Playstation 5 Celebrando aí o seu lançamento no Brasil, né? Que oficialmente acontece amanhã Mas hoje acho que a partir das 22 horas, né? Vai estar acontecendo esse evento aí falando várias novidades E eu vou estar aqui dando a minha opinião sobre essas novidades, o que poderia ser Coisas que seriam interessantes pra gente aqui, né? Óbvio que eu apenas estou dando uma opinião do que poderia vir Eu não estou falando o que vai vir, né? E claro, sonhar não custa nada E vamos lá, depois vocês deixam nos comentários o que vocês acham que poderia aparecer de interessante nesse evento Acho que uma das coisas que o pessoal mais pede, a grande maioria do pessoal pede aí É o PS Now aqui no Brasil Acho que pra muitas pessoas isso faria uma diferença muito grande Eu confesso que minha biblioteca está ótima Eu não teria motivos pra assinar um PS Now A não ser que ele viesse com algum jogo que eu quisesse muito jogar E a um preço ali, óbvio O jogo custando ali 100, 150 reais E a assinatura num mês, sei lá, 29, por exemplo, 29 reais Seria mais viável assinar em um mês, com certeza, por latinaria o jogo Caso eu não quisesse ter ele na minha biblioteca Essa seria uma das coisas interessantes aí Que a galera sempre pede muito pra Sony, pra Playstation Brasil Mas parece que eles não dão muita bola, não Sobre a questão de jogos Eu acho que seria interessante mostrar alguma gameplay do God of War Ragnarok Ou do Returnal Que vai ser um jogo aí que vai, eles confirmaram que vai sair na primeira Primeira parte de 2021, né Ou seja, seria interessante mostrar um gameplay do Returnal Já pra fazer uma propaganda do jogo E talvez mostrar aí do Horizon Forbidden West Que já disseram que vai sair pro Play 4 também E seria legal mostrar uma gameplay dele pra ver como é que tá rodando Pelo menos pra gente ter uma noção, né Mesmo que seja no Projeto 5, óbvio que eles vão mostrar uma gameplay no Play 5 Mas pelo menos pra gente ter uma noção De como o jogo tá E acho que são essas coisas que eu mais espero Eu não vou ficar aqui Que eu queria que viesse, né Não que eu espero, né É claro que as pessoas, outras pessoas pedem aí Um anúncio bombástico de Silent Hill Confesso que eu não tô esperando esse tipo de coisa Né Eu acho que essas duas coisas pra mim seriam bem interessantes Que eles fizessem, mostrassem algumas gameplays de jogos Que ainda não mostraram gameplay mesmo E trazer o serviço do PS9 pra cá Que eu acho que seria interessante, cara Eu acho que Seria uma coisa bacana aí pra maioria do pessoal que pede muito Né É... Bom, isso é uma coisa que eu mais espero Eu queria saber o que vocês esperam, cara Entendeu? O que vocês queriam que ela trouxesse pra cá Entendeu? Eu só confesso que eu sou uma pessoa bem pessimista com as coisas Eu não tô... É... Eu tô lá nas nuvens com esse evento Tô bem pé no chão Entendeu? Bem mesmo com os pés no chão Não esperando nada de ultra mega interessante Né Mas essas são duas coisas que me chamariam a atenção As gameplays E talvez o serviço Se vier algum outro anúncio interessante de um jogo que ainda não foi falado Entendeu? Exclusivo ou não Seria bem interessante saber Seria bem interessante pra gente Porém eles podiam Por exemplo, também uma coisa que pelo menos pra mim Eu acredito que pra maioria que esteja assistindo o vídeo Seria muito interessante Era anunciar que depois de seis meses Ou um ano Demon's Souls, por exemplo Fosse um jogo aí Viesse pro PS4 Por que não sonhar? Ou que o God of War Ragnarok também saísse pro PS4 Isso seria interessante Né E até mesmo Resident Evil Village, o 8 Também sair pro Play 4 Por que não sonhar? Né Porque eu sou fã da franquia Resident Evil Então não Podia ter esse anúncio também Anunciar aí o Resident Evil Village Para as plataformas Antigas Já podem ser chamadas de antigas O Play 4 e o One Né Galera, essas são as minhas opiniões Deixo as suas nos comentários Beleza Comenta, curta Compartilha Entendeu? Se puder apoiar o canal Seja membro Lá tem uns precinhos baratinhos Eu tô querendo fazer uma Uma parada pro membro Que é A cada semana Eu trazer alguém aqui Na Na pare E fazer tipo uma mini entrevista E eu upo o vídeo mesmo do Playstation Né Eu sei que seria mais legal fazer com as câmeras Mas eu não tenho um aparato Pra esse tipo de coisa Então ficaria ali Uma entrevista Através da pare Do Playstation O que vocês acham? Beleza, pessoal? Um forte abraço aí Fica com Deus É nóis Fica com Deus Fica com Deus